Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. É um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mas, veja bem, Deus, através da sua fé, quer abençoar a sua vida. Mas você tem que entender, você precisa entender que se pela fé nós recebemos os favores de Deus, pelas dúvidas, também as perdemos, quer dizer, não adianta eu ter fé para conquistar o mundo inteiro, mas não ter fé para salvar a minha própria alma. Não adianta, não adianta eu investir a minha fé nas conquistas desse mundo e relaxar na fé, na conquista, na manutenção da minha salvação. Então, falando sobre fé, o apóstolo Pedro, que teve experiências amargosas na sua vida cristã, tem para nos ensinar o texto que nós vamos meditar agora, por favor. Ele diz assim, mediante a fé, através da fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Quer dizer, a fé nos garante a salvação, a fé guarda a gente no poder de Deus. Então, o poder de Deus se manifesta em nós, guardando a nossa fé, guardando a nossa salvação por causa da nossa fé. Então, por causa da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa obediência à sua palavra, da nossa atenção à sua palavra, da sua voz. Então, o poder de Deus preserva, guarda a nossa salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Quer dizer, nós estamos nesse último tempo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, eu creio, de todo o meu coração. Então, já prestes para se revelar, quer dizer, a salvação eterna, já está prestes a se revelar no último tempo. Em que nós, ou vós, grandemente vos alegrais. Quer dizer, eu alegro na minha salvação, mas ela está para se revelar daqui a algum tempo. Eu não sei quando, mas eu sei que está para se revelar. Ainda que agora, importa, importa, sendo necessário, olha só, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com as várias tentações. Isso é importante, muito importante também. Porque a nossa fé, apesar de estar em dia com Deus, mas ela sempre está sendo tentada. É tentada com os desejos, os caprichos da carne. É tentada com a ambição, a ambição pessoal de conquistas pessoais. Ela é tentada com o brilho desse mundo tenebroso. Ela é tentada 24 horas por dia. A nossa fé é tão preciosa, é tão grandiosa, é tão poderosa, que o diabo tenta com todas as suas forças para minimizar essa fé e deixar penetrar um pouquinho só de dúvida para que essa fé venha se desfazer como fumaça. Então, o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, diz É necessário que estejais por um pouco contristados com as várias tentações, com as várias provações, que é o que muita gente está passando nesse momento. Muitas pessoas que têm a fé, muitas pessoas, no universo das pessoas que estão vivendo pela fé, umas estão sorrindo alegres pelas conquistas alcançadas até agora. Outros estão gemendo. Por quê? Porque conquistaram, mas perderam, porque relaxaram na sua fé. E outros, ainda assim, estão sendo provados. Provados, assim como o fogo prova o ouro, eles também estão sendo provados na sua fé. Ora, minha amiga e meu amigo, graças a Deus por essas provações, graças a Deus por essas tentações, graças a Deus pelas tribulações. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos sendo atribulados, nossa fé está em atividade, em exercício. Quando nós estamos num estado de prazer, de alegria, de paz, curtindo o sol, quando a gente está curtindo a vida pela fé, aí é que mora o perigo. Porque muitas pessoas, mas muitas pessoas, naufragaram na fé porque cochilaram, relaxaram no cuidado da fé, que é o tesouro maior que a pessoa pode ter nessa vida, a sua fé. A riqueza da fé é que faz a gente estar em comunhão direta com Deus. E enquanto nós estamos lutando com as provações, com as tentações, com as dificuldades, tribulações, a nossa fé está fervendo, a nossa fé está sendo exigida, está trabalhando, está em atividade. O problema é quando a fé está fadada ao descanso, ou ao descaso, ou ao relaxamento. Aí é que está o problema. O Pedro fala sobre isso no próximo texto. Veja só, dando continuidade, ele diz assim, para que a prova, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo povo, então a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, uma vez a nossa fé sendo provada e aprovada, ela serve para louvor, honra, glória na revelação do Senhor Jesus Cristo ao mundo, às pessoas, dizendo para as pessoas, olha, o meu Senhor está vivo e Ele vai me salvar, Ele vai me libertar. Eu sei que eu estou passando lutas, mas graças a Deus por essas lutas, porque enquanto eu estou em lutas é sinal de que eu estou bem com Deus. Agora, se a minha fé estiver relaxada, se estiver parada, paralisada, relaxada, então é porque, no fundo, eu estou indo de mal a pior, que é o que tem acontecido muito. Aí ele diz assim, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, quer dizer, nós não vemos Jesus e o amamos. muito bacana isso, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, nós não estamos vendo Jesus, eu nunca vi Jesus, não estou vendo Jesus, mas eu creio. e me alegro, me alegro com um gozo indescritível e glorioso. Essa é a fé que faz a gente manter-se vivo, salvo, livre do inferno, protegido de todo o mal, de todo o mundo. Nós somos protegidos pelo poder de Deus por causa dessa fé, que mesmo não vendo Jesus, nós cremos nele. E essa crença nos alegra, nos faz ter um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer, o fim da nossa fé não é construir um império. O fim da nossa fé não é só ser curado no corpo, ser salvo de um problema familiar, realizar um casamento ou um sonho impossível. Não, a fé não é para isso. A fé serve também para isso, porque pela fé tudo é possível, inclusive para realizar sonhos, para ficar rico, para ser saudável, para ser curado, para ser liberto, para ser uma pessoa até feliz. Mas o fim da fé não é para isso. O fim da fé é a salvação da alma. A alma que vai viver eternamente. O corpo vai se deteriorar, vai acabar. É ou não é? O corpo vai ficar por aí, mas a alma é eterna. Então, o maior valor da fé está justamente em nós preservarmos a nossa alma, para que, então, nós vivamos a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós não temos visto, mas cremos. Nós cremos de todo o nosso coração. E é isso, minha amiga, que vale a pena você atentar. Porque a sua alma é eterna. O seu corpo, não. O seu corpo... Eu já fui jovem, eu sei o que é ser cabeludo, eu sei o que é ser forte, mas hoje já não é mais a mesma coisa. O corpo vai deteriorando, o corpo vai minguando, a gente vai ficando mais frágil, mais fragilizado. Essa é a realidade. Chega um momento que o corpo não aguenta nem ficar de pé. Essa é a realidade. Minha amiga, a alma não. A alma não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem nacionalidade. A alma é eterna. Ela é viva por toda a eternidade, seja com Deus ou no inferno. Depende da escolha de cada um. Eu escolhi, eu optei pelo meu Senhor, e eu não vou abrir mão de jeito nenhum dessa fé que me traz gozo indescritível e glorioso. graças a Deus. Eu queria que você atentasse o caso desse rapaz que nós anunciamos, esse brasileiro que veio para Portugal, ele veio bem sucedido, ele conquistou mundos e fundos, ele foi obreiro, ele foi evangelista, ele foi uma pessoa usada por Deus para ajudar os outros. Mas, por causa do seu descaso com a sua fé, ele acabou na situação em que se encontra. Vamos assistir esse testemunho para que isso venha despertar a sua fé e venha fazer você avisado, fazer você, uma pessoa, estar sempre atenta com respeito à sua fé. Vamos ouvir. Conta para eles, por favor, o que lhe aconteceu. O senhor estava indo bem economicamente, estava crescendo, desenvolvendo. Como que estava a sua vida? Cheguei na igreja, sempre se rola mendigo, né? Era alcoólatra, vivia na rua, vivia em casa, vivia na rua também. Então, assim, pessoal, aí eu cheguei na igreja com 49 quilos, né? Derrotado, desgraçado. Eu sou eletromecânica formado, eletromecânica e ar-condicionado, industrial. E cheguei na igreja e comecei a conquistar. Me libertei, comecei a fazer as campanhas, a ser dizimista fiel, ofertante, evangelizando também, ganhando almas. E assim foi a minha vida. Depois fiquei na obra de Deus, 20 anos de obreiro, né? E sempre no altar ali, pastor, plantando, sempre fiel, fiel, nunca olhando para trás. O que Deus fez na sua vida nesse período? Deus me deu tudo. Eu perdi, Deus me deu casa, casa na praia, viagens, muitas viagens, me deu dinheiro, muito dinheiro, muitos contratos. E sempre ali também fiel, ali na obra de Deus, no altar. A fogueira santa não ficava fora de nenhuma. Tinha sua família, tinham seus filhos, tinha... Tinha a minha família, tinha a minha casa, a minha empresa, a loja, e minhas casas que eu era alugada, tudo, carros, moto, e funcionários, eu tinha uns 20 e poucos funcionários também, na época. E... Desculpe interromper, o que o senhor tem hoje? Hoje eu não tenho nada. Hoje eu nem família mais, não tenho. Porque eu deixei de estar no altar. O que aconteceu? Foi assim, pastor, quando a gente sente a sensação do bem-estar, porque a gente conquista muito com Deus, mas o que acontece, pessoal? Às vezes você está conquistando, mas você esquece de quê? Como o senhor falou agora, de estar sempre no altar. a gente vai esfriando na fé. Eu fui esfriando, já deixava de... Ah, essa campanha já não vou fazer, porque eu fiz aquela, dei tanto, já olhava por valores. E nisso eu fui esfriando na fé, e fui começando a perder. Deixando de fazer para Deus e fazendo para o senhor? Deixando de fazer para Deus e olhando para mim. Porque deixava de honrar a Deus para ser mais... Não, eu não vou fazer porque eu quero comprar um carro melhor, eu vou fazer para mim, para o meu bem-estar. E deixava de olhar para o altar. E aí fui perdendo. Perdendo, perdendo. Porque se a gente vai perdendo, não vai perdendo logo. Vai, vou tirar. Ah, o diabo não tira logo de uma vez. Deus, ele te dá, você vai conquistando a vida, a vida é para conquistar. O diabo, ele vai tirando devagar. Primeiro, ele vai esfriando a fé. Depois, ele vai botando desânimo. Aí, ele já não vinha mais no domingo. Já não botava mais na gravata de obreiro. Já não ia para a obra. No dia que o pastor chamava para evangelizar, eu já não ia. Inventava uma desculpa, uma viagem, um trabalho. E tinha os compromissos da empresa, tudo, e deixava... Ia deixando a fé para o lado. O que acontece? E fui esfriando na fé, e fui perdendo a fé, e fui perdendo tudo. Em três anos, eu perdi tudo. Um patrimônio de quase um milhão de euro. Ficou sem nada. Sem nada. Hoje, estou aqui. Inclusive, até vim aqui hoje, não foi? Eu pensei no suicídio, me jogar na linha do comboio. Começou a perder, começou a retroceder. O senhor se afastou? Foi, eu me afastei. Aí, como eu assim, né? Vim o colorido do mundo, né, pastor? A gente começa a ver as coisas no mundo. A gente está aqui. A gente acha que a gente está aqui. Ah, porque eu sou crente, eu sou careta. Não. A gente é feliz, meu senhor. A gente é crente, mas a gente é feliz, porque Deus é de conforto no nosso coração. E quando a gente está lá fora, é só ilusão, é só colorido, é só derrota, pastor. O senhor se arrepende de ter se afastado do altar, de começar a fazer para o Senhor e deixar de fazer para Deus? Eu me arrependo, pessoal, porque eu falo para vocês, se eu pudesse voltar três anos atrás, nunca tinha saído do altar. Nunca tinha saído da presença de Deus, eu nunca tinha abandonado a Deus, porque Deus não abandona a gente, quem abandonou ele foi eu. E Deus falou para mim, olha, seja fiel de novo, que eu vou te honrar. Pois é, você verifica que ele tinha sucesso, porque ele manifestou a fé em Deus. Quando ele foi esfriando na fé, não é que Deus tenha abandonado ele, não. De modo nenhum. Não é que Deus, porque ele não foi mais tão fiel para Deus, Deus o amaldiçoou. Não, nada disso, nada disso. É o seguinte, você manifesta a fé, Deus se abençoa, você esfria na fé, Deus sai fora. Quando você manifesta a fé, você está na dependência de Deus. Quando você não manifesta a fé, você sai da dependência dele, ele não pode fazer nada por você. É assim a fé. Esse é o relacionamento com Deus. O Espírito Santo é o Espírito da fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Então, a fé que ele nos dá é para mantermos comunhão com ele permanente. Por isso ele falou, eu saí do altar, eu deixei o altar. E é verdade. Quando a pessoa deixa o altar, ela pode ter certeza que o diabo vai pegá-la. Não tenha dúvida disso. Não é Deus, não. Deus não vai amaldiçoá-la, não. É o diabo que vai correr atrás do prejuízo. Pelo tempo que aquela criatura o serviu e o deixou, ele agora toma de volta, porque ela deixou o altar de Deus. Vamos assistir um outro testemunho dessa feita de um casal que foi abençoado. Mas ele foi um casal abençoado, inteligente, foi sábio. Ele não só buscou, priorizou as bênçãos, sobretudo, ele priorizou o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito da própria fé. Então a fonte da fé passou a viver nele e ele conquistou e continua conquistando. Vamos assistindo também, por favor. Todo casal, quando pretende se casar, logo imagina uma vida feliz, equilibrada e tranquila. Tiago e Edelita imaginaram tudo isso, mas só imaginaram porque a realidade foi bem diferente. Uma vida marcada pela miséria e o pior, a humilhação. Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe e eles tinham um casamento sólido. E isso para mim foi um ensinamento, porque eu queria também lá na frente ter um casamento, eu queria ser feliz com uma pessoa. Eu conheci a Alita, a minha esposa, minha primeira namorada. Ah, eu imaginava que eu ia casar, que eu ia ser muito feliz, que eu ia ter uma família, que eu ia ter um marido que me amasse, que nós íamos crescer juntos, comprar uma casa, viajar, ter o nosso trabalho, viver bem. Quando você precisa de recurso, você consegue esse recurso muito fácil vindo de terceiros. E aí nós caímos na bobeira de pegar esses recursos de terceiros para poder casar através de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, a ponto que rapidamente, na época, nós chegamos a acumular 80 mil reais de dívidas. Assim, o sonho de um relacionamento perfeito logo deu lugar a dias terríveis. Eu comecei a ficar humilhado, por mais assim, na hora que eu via os parentes da minha esposa, eu ficava assim com vergonha, envergonhado, porque eu tirei ela da casa dos pais dela e eu não estava conseguindo dar uma vida de qualidade. Pelo contrário, a gente já começou a passar fome. Eu ficava muito entristecida por ele e por mim também, lógico, porque eu queria fazer mais para poder ajudá-lo. Ele trabalhava em três empregos e não conseguia pôr um pacote de arroz, um fubá dentro de casa. Nós chegamos a um ponto que nós não conseguimos cumprir com o compromisso de pagar o aluguel. Acumulamos alguns aluguéis e aí nós fomos expulsos do apartamento. E o meu sogro tinha uma casa em construção, era num sítio. E aí foi fechado uma aderite na sala de dois metros por dois e colocou as nossas coisas ali. Voltar para a casa dos meus pais foi o pior golpe que eu pude levar. Eu me senti derrotada, me senti humilhada, envergonhada, me sentia o pior lixo de pessoa que alguém poderia se sentir. Foi horrível. E aí eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí minha esposa falou, por que você está chorando tanto? Eu falei assim, amor, hoje eu entendo por que um pai de família dá um tiro na cabeça. Minha esposa ficou assustada. Então ali, eu já estava chegando no fundo do poço interno também, e não só do lado de fora. E juntando tudo isso, acumulando tudo isso, toda essa dificuldade que nós estávamos vivendo, tinha também várias questões familiares, problemas familiares, e eu decidi que eu ia procurar ajuda na Igreja Universal. Chegando lá, eu encontrei poder. Eu senti um poder sobrenatural, que eu não consigo, assim, com palavras não dá para explicar. Eu vi que ali tinha a chance de uma saída. Era tudo que nós estávamos precisando e que nós não tínhamos. Então, foi uma fé inteligente que eles passaram. Não foi uma utopia, um conto de fadas, não, foi uma fé inteligente. Eu quis levar isso para o meu marido. Ele tinha que receber isso. Porque ele estava na mesma situação que eu e isso. Foi muito libertador. E aí eu chamei, convidei ele para ir. Muito resistente, relutante, preconceituoso. Falava que a Igreja Universal era uma seita. E eu falei, não, ali eu não aceito. Eu sou uma pessoa estudada e eu não vou perder o que eu tenho para essa Igreja. E aí minha esposa me chamou a atenção. Falei assim, amor, você não tem nada. É mais fácil eu pedir ajuda do que realmente eu dar alguma coisa. Então eu fui, mas eu fui com o coração muito fechado. As primeiras reuniões, eu era muito desconfiado. E eu, por já ter uma formação, eu gosto muito de ler, muito de estudar. E aí tudo que o pastor falava lá, eu pegava a Bíblia e pedia para minha esposa abrir a Bíblia para me mostrar se realmente estava escrito na Bíblia. E ali foi a primeira vez que realmente eu abri uma Bíblia para ler. E aquela seria a primeira leitura que revelaria a verdade que até então nem ele nem a esposa tinham conhecimento. E aí eu abri meu coração, sabe, eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, eu não sou nada, eu preciso de ajuda. porque o diploma lá fora não mudou a minha vida. Se o Senhor é vivo como a Tua Palavra está dizendo que o Senhor é vivo, que eu não sabia que existia um Deus vivo, então eu quero que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha vida. Me ajude, me cure, mude meus pensamentos, porque eu era muito orgulhoso. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa de um coração muito duro. Então assim, eu tinha que ter muita, eu tinha que ver para crer. Se você não me mostrasse o fato concreto, eu não cria. E eu falei para Deus, meu Deus, então, que eu não seja mais assim. A partir de agora eu vou crer e depois eu vou ver. E eu creio que o Senhor vai cumprir a Sua Palavra. E Ele cumpriu. Tiago e Edelita começaram a viver o poder da Palavra de Deus que lhes trouxe uma nova visão de força e esperança para as suas vidas. Eu tive um encontro com Deus e ali foi um encontro muito forte e Deus ali falou comigo, eu sou contigo, eu sou contigo e você vai vencer. E foi algo que não tem como explicar. E assim, e Deus falou comigo, você pode não ter ninguém na sua vida, mas você tem a mim e você vai vencer. E ali eu acho que foi um dia mais marcante da minha vida que eu chorei como criança, mas aí eu já não chorei mais de tristeza, eu chorei de alegria. E a partir dali a minha esposa chegou do trabalho e ela me perguntou, quando você tem alguma coisa, você está diferente. Aí eu falei assim, eu tive um encontro com Deus. Imediatamente eu vi uma mudança no semblante dele. Saiu aquele semblante de derrotado, de frustrado, de medroso, de envergonhado. eu já não olhava que eu tinha dívida, eu já não olhava que eu estava passando uma situação complicada, mas aí eu já comecei a olhar com outros olhos, olhar com os olhos da fé. E aí eu coloquei toda a minha força, realmente, nessa comunhão com Deus, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele ensinamento, que Ele me desse força e fui crescendo. Eu e minha esposa, nós fomos crescendo, pagamos todas as dívidas, nós conseguimos um apartamento numa área nobre da cidade, quatro quartos, duas suítes, um apartamento abençoado. Existe paz na minha vida, existe paz na minha casa. Hoje nós conseguimos fazer várias viagens internacionais, nós já conhecemos vários países. Nós chegamos a ganhar prêmio nacional de destaque, de trabalho, ficamos entre as 100 melhores empresas do país em 2018. E pouco depois, até para a minha surpresa, eu nem esperava, eles me convidaram e me titularam como comendador. dentro do Palácio do Planalto, no Senado, em Brasília. E o mais importante, eu falo que é o espiritual. É a certeza da salvação dentro de mim, é ter o Espírito Santo comigo, esse é o maior patrimônio que eu tenho, é o Espírito Santo. Porque tudo o que eu tenho, ele não se compara à alegria de ter o Deus vivo dentro de mim. E tudo isso aconteceu com a prática dos ensinamentos da Palavra de Deus que Tiago e Edelita aprenderam na Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal, ela é, para mim, ela é um presente de Deus. Porque ela fez por mim o que ninguém quis ou o que ninguém pode fazer. Ela não transformou a minha vida, ela me ensinou a mudar a minha vida, para que eu possa andar com as minhas próprias pernas. Hoje, para mim, ela representa uma porta que eu sempre pedi a Deus. Sabe? É um local que, assim, eu não imaginava que naquele lugar eu conseguiria conquistar e receber tudo o que eu recebi. Um lugar que, aos meus olhos, era um lugar ruim, mas que Deus mostrou totalmente diferente. Encontrei a Deus ali. ali eu encontrei a Deus e tudo mais que eu nunca nem sonhei. Eu encontrei Deus ali. Hoje, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, você vai na Igreja Universal, mas o que você vai fazer lá dentro? Nossa, você é uma pessoa, você é um comendador hoje, você está indo na Igreja Universal, eles roubam. Eu falei, roubam? Eles me roubaram a doença, me roubaram a depressão, me roubaram a tristeza, me roubaram a miséria. Aí eu mostro a foto de onde eu vim. Aqui era a minha vida antes e olha a minha vida agora. Ali eu conheci esse Deus que Ele é o Senhor dos senhores e Ele pode resolver tudo. Foi o que eu recebi de mais precioso na Igreja Universal, foi conhecer esse Deus verdadeiro, poderoso e misericordioso. Quando o mundo todo virou as costas para mim, a Igreja Universal me abraçou e falou, vai, confia nesse Deus que Ele é contigo. E hoje a minha vida é um reflexo dessa confiança. Eu dei crédito àquilo que saía do altar. Eu podia simplesmente virar as costas e ir embora, mas eu dei crédito àquilo que saía do altar. E Deus hoje me mostra que foi a coisa mais importante, mais válida que aconteceu na minha vida, foi ter dado crédito à palavra que saiu daquele altar. Exolado e sem destino, me sentindo igual em mim, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto, o sorriso foi sumido e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, E ao chegar ao fim do túnel, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava, não imaginava, não imaginava, não imaginava, que essa luz pudesse transformar a minha vida, não imaginava, o poder que tem uma oração, não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. De repente do meu rosto, o sorriso foi sumido, o sorriso foi sumido e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava, não imaginava, que essa luz pudesse transformar a minha vida, o poder que tem uma oração, não imaginava, não imaginava, que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Observe a plantação de tribo, certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar, mas não se engane, no meio desses ramos, há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu, é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, a juntai primeiro o joio, a taio em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há a separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como o trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, não se curva e se mantém ereto, pois gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje, eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem quase por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Bacana, né? O joio e o trigo. Muito bonito esse texto, também, as imagens. E assim, minha amiga, meu amigo, nós temos visto o decorrer, no decorrer dos anos que no nosso meio tem os que são trigo e tem os que são joio. Mas como identificá-los? Só quando eles estão dando frutos que a gente vê. O fruto do trigo é glorioso. O fruto do joio é penoso. Nós vamos assistir agora o testemunho da doutora Eliana. Doutora Eliana, médica, mas chegou ao ponto de viver na rua, nas ruas, por conta da sua doença esquizofrênica. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil, meus pais brigavam muito, meu pai bebia, cobradores na porta de casa eram frequentes, minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva, e nós sofremos muito com um relacionamento conturbado deles. E tinha uma tia que era solteira, que era muito ligada na gente, os irmãos, e me incentivou, já era adolescente na época, a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro, aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Chegando em Teresópolis, eu fui morar sozinha, era uma pessoa muito tímida, muito reservada, a partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor, ele era muito carismático, muito dado com todos, comecei a me iludir com o professor e eu tinha o hábito de ouvir muita música e fantasiar muitas coisas, até que eu comecei a sair da realidade, comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer. comecei a ter sintoma de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos, aí meus pais resolveram aconselhados pelos outros professores até que trancasse a matrícula e me levasse num psiquiatra. E essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico, me passou umas medicações, eu comecei a ficar totalmente como robô porque ela passou uma dosagem, venderam outra, eu tomei três vezes mais a dosagem que ela passou, quase morri, mas voltei a estudar incentivada por essa médica, só que eu não conseguia ficar sem a medicação, se eu parasse de tomar a medicação, eu voltava a ter os sintomas de alucinações, de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer. e aí eu virei uma andarilha, uma mendiga, até que teve um dia que eu peguei uma carona, parei numa cidade lá, acho que de Minas, Juiz de Fora, pedi pro dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazer isso. Aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui parar em Salvador. Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam que eu tinha levado, essa cartela de diazepam, eu tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta pra São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo. Todo mundo falava, não, esse problema é espiritual, você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? no prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico e ela falava muito dessa senhora e foi me evangelizando, me evangelizando, mas eu não conhecia a Igreja Universal. Eu só fui falar, ouvi falar da Igreja Universal quando o Bispo Macedo foi preso. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal, mas eu estava no fundo, no fundo do poço e não tinha mais a quem recorrer. Aí, quando eu frequentei, fui assistir o primeiro culto, eu fiquei apaixonada pela reunião. O que o pastor falou se encaixava totalmente com a história da minha vida e eu fiquei assim, me senti aquecida, me senti bem recebida pelos obreiros, por aqueles pastores. Nossa, pelo menos aqui eles entendem o meu problema, entendem o que eu tenho, estão querendo me ajudar. Aí, eu fui fazendo os propósitos, fui assistindo, ouvindo a Rede Aleluia, as músicas, procurei me evangelizar com as músicas. Enquanto eu saía para trabalhar, eu ficava com o radinho no fone de ouvido no rádio e quando via os maus pensamentos, ouvia as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo, tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, a reunião, as reuniões, era assídua. Então, foi numa quarta-feira, eu já saí de casa, falei, hoje eu vou ter um encontro, eu vou ter, vou receber o Espírito Santo. Aí, eu cheguei e realmente, a busca foi uma busca bem forte e eu percebi a presença dele em mim, eu percebi uma luz entrando em mim e uma alegria imensa, uma alegria imensa, você sente uma alegria assim, como se estivesse sendo preenchida por algo e realmente, é um poder sobrenatural que a gente encontra quando recebe o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eu tive certeza que aquilo que eu busquei durante tantos anos e com tantos médicos, porque eu achava que os médicos eram deuses. Eu percebi dentro de mim, eu percebi que esse poder também estava comigo, que ele também me amava, que ele me perdoou e que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida, me dar essa força, me dar esse poder. Eu passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro, colega. É muito gratificante você perceber que o amor que você passa, que vem do Espírito Santo, ajuda as pessoas. Eu creio que essa força sobrenatural, o amor de Deus, ninguém, ninguém, ninguém vai transpassar isso, médico nenhum vai ter esse poder de passar. É uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir. E eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada, hoje, eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável, sou bem empregada, tenho a minha casa, consegui aquilo que eu mais queria, que era dar um futuro para a minha filha, hoje ela está casada, está feliz, e vivo o meu dia a dia em paz, em paz comigo mesmo, sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um limite, quando ela é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite, ela vai além, porque quando você tem fé num poder sobrenatural, você tem gratidão, você tem mais amor, você tem mais paz, e tudo isso cura, tudo isso reabilita, quando você faz uma oração, quando você recorre a Deus Todo-Poderoso, isso é um poder que te dá uma firmeza no pensamento que nenhum remédio, nenhum medicamento vai dar, vai mexer com a tua química, com o teu corpo, mas não vai mexer com a tua estrutura espiritual, com o teu ser, e aproveito pra fazer o convite que nesse domingo, dia 26 de janeiro, o profissional da área da saúde vai receber uma bênção muito especial, vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite agora a todos os que trabalham na área médica, você que é médico, médica, você que é enfermeira, enfim, você trabalha com pessoas e você procura ajudar as pessoas como um profissional da área médica, então, neste domingo, nós vamos ter a consagração dos profissionais da saúde, aqui no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã, você é o nosso convidado, Templo de Salomão, neste domingo, às nove e meia da manhã, consagração e valorização dos profissionais da saúde, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes deixar com vocês um conselho, preste atenção, minha amiga, nós vamos fazer a oração já já, o pastor vai entrar com a oração por você, o bispo, eu queria que você soubesse o seguinte, a fé que Deus nos dá é um poder para nos levar até a presença dele, mas quando nós fazemos caso, fazemos pouco caso da fé, porque conquistamos muitas coisas, quando a fé se vai, então ela dá lugar às dúvidas e com as dúvidas vem a desgraça, essa é a realidade, então cuide da sua fé, minha amiga, a sua fé, cuidar da sua fé é cuidar da sua alma, cuidar da sua alma é cuidar da sua fé, não tem nada mais precioso na sua vida do que a sua alma, porque a sua alma é eterna, não é verdade? Nós vamos então agora entrar em oração e você é o nosso convidado para participar dela, em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile o Senhor é quem te guarda não dormirá o guarda de Israel pois ele é o teu socorro o meu coração o que o Larguer é o teu pé vacile é o teu, o meu amor é o teu pé vacile